E aí a gente vai começar um vídeo aqui pra vocês, aqui vocês vão dar uma hora pra mim pelas redes sociais, isso aqui é o mais, achei até a post lá pelas redes sociais, e até a post compilada lá no canal Juninho, o canal Juninho, vou conferir aqui, vamos ver se assistir até uma post aí, tá bom, mas não se inscreve aí que a gente tá aqui todo dia, 7 horas, 9 horas da noite, como também lá no segundo canal, reagindo 2.0, 2 dias, 6 horas da tarde, tá fazendo vários vídeos engraçados lá também, e bora conferir isso aqui, 3, 2, 1 e play. Mina, entra na cal, amigo gado, terceiro sonho, tá perto. O animal que cai, tu imita, vai, ó, a galinha. Que porra. Perguntas para os meninos, parte 3. Ótimo. Meninos, duetem esse vídeo. Qual é a primeira coisa que vocês reparam em uma menina? A testa. Vocês preferem meninas com moletom ou com vestido? Com roupa da Tinkerbell. Vocês gostam de fazer cal com a gente? Odeio conversar. Vocês já mentiram pra agradar? O tempo todo. Vocês preferem as mais velhas ou as mais novas? Fá com mais caráter. É verdade que vocês usam a mesma cantada com todas? Não sei cantar. Like pra parte 4. Ok. Fá que a menina ali que mexeu comigo. Ok. Aquilo ali? É, pega ele, pega ele. Oxi, pegou mesmo. 50, 0, 0, 5 vezes 5, 25, 5 vezes, 5 vezes 1, 6. Dá 600, 600 vezes, você vai ter na base quase 3 mil reais por mês. Capivara. Eu não entendi ainda esse meme da capivara com essa música. É coisa gringa, coisa de gringo. É doido. Rapaz, ô, ô meu amigo, me desculpa aí por a caridade, me perdoe. Porque eu respondi desse jeito, porque aqui tem uma moda de fazer minha pergunta, eu já tô com a cabeça doida, homem. Aí, olha, uma pessoa desceu com você, um cidadão de bem, e eu. Cidadão de bem. Mas me perdoe. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Você vai me dar um beijo. Calma aí. Um beijo na boca. Um beijo na boca. De língua. De língua. Não. Sim, mano. Puta. Aqueles caras que fingem que vai dar um gritão, mas dá um gritinho, nada a ver. Tipo assim, ó. Ah, não. Mas, ele abre esse vidro que fica aqui em cima, tá ligado, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que é, tá ligado? Galera, perdi o vidro, galera. Merda, galera. Tá um barulho infernal agora, meu Deus do céu. É, bom, vamos tentar continuar o vlog mesmo. Eu acho que perder aquele vidro não faz muito assim. A gente perguntaram também o que é essa alavanca que faz, ó. Se você puxa... Botico caro. Botico caro. chamãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoumãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão. Chegou uma mensagem pra você, Sir. Chegou uma mensagem pra você. Pra dormir também. Mas, se eu tomo... Eu rolo pro lado, rolo pro outro, rolo pro lado. Eu só vou dormir depois... Vou rodar. Eu acho que isso é um teste. Estes tempos. eu não quero que você venha colocar uma patria patria misericordia no meu quarto você vê quando? uma patria de ver De curso Carimento cada merda Então eu era herói E meu cavalo Só falava em vez Macalo Muito obrigado Um salto para Ele 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 é isso aqui é mesmo acho que eu não sente feliz em casa não quer que fugir música de assalto lá vai oi 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 isso aqui é oi 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 entendo todo entendendo assim não tem problema nenhum vou te mandar lá tá bom você está pronto e quem disse que pega e não vou xixi 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 calma, é só um carinho xixi 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 que música de mamonheira é isso ai mano um dia não quero quero se casar com um pica pau nasceu um pica quero e uma quero o super herói tem como verdadeira identidade o nome tony stark é o batman quer ver super-homem hoje é cinco seis paulo rodrigues da inércita com 18 anos foi conduzido para a delegacia do fundo é um pedaço de parabéns pra ele né parabéns pra vocês nessa data querida eu não sei vou pesquisar encontrei esta é a coisa mais cara que existe em angola é um avião custa cento e oitenta e oito bilhões e 500 milhões de coisas isso é muito caramba a gente pode comprar avião e ser rico lá caramba caramba esse desenho é muito doido o que realmente importa é o que você pensa de si mesmo se existe uma coisa que deseja muito ou alguém que realmente quer ser saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar é você e eu e aí É isso que eu concluo Olha lá, de novo Realmente esse robóco dançando Tá muito robóco Mandaram muito nessa comprada Então eu fechei na foto Compilaram o canal Juninho Comenta aí se vocês acharam esse vídeo aí Gostei muito desse compilado Deixa o like, se inscreve, é muito importante Se inscreve lá no canal 2 também O canal Juninho primeiro, o link aqui na descrição Vou deixar outro vídeo aqui, vocês já ter perdido Tem muito vídeo bom, engraçado pra gente ir juntos E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau